Oi, eu sou a Luziana Lully Brasil, no Canadá, onde é Canadá? Para lá, eu sou a Luziana Lully Brasil e hoje no YouTube, Lully Brasil no YouTube, e hoje, eu nem corrijo os erros, e hoje eu vou falar para vocês sobre uns protestos que estão acontecendo nessa semana do movimento LGBT. Qual que é outro protesto que eles fizessem reivindicando os direitos deles e tal? Eu apoiaria, eu tenho amigas e amigos, já tive alunos do movimento LGBT, eles têm direito de decidir sobre a vida deles. O problema é, esse protesto agora, eles estão influenciados por médicos que vendem hormônio, que fazem cirurgia e a reivindicação é que o governo forneça e permita que se dê hormônio para se tornar, para crianças que, hormônio feminino ou masculino, para crianças abaixo de 16 anos, adolescente, que se identifiquem ou que acreditem que estão no gênero errado, que acham que nasceram no corpo errado, que querem ser meninas ou querem ser meninos, mas nasceram como meninos, assim, no gênero diferente do que eles querem. O que é o gênero, assim, masculino ou feminino? O menino nasceu, mas ele acha que quer ser menina ou quer se transformar em menina, quer, como é o nome? Eu esqueci a palavra, como é? Mudar de gênero, pronto. Quer tirar o pênis, quer tomar hormônio. E aí, eles acham que uma criança tem condições de ter, tomar essa... Espera aí, deixa eu agitar aqui, que a minha internet está ruim. Eles acham... Eu não estou fazendo live, deixa isso para lá. Eles acham que essa criança, ou esse jovem, tem maturidade suficiente para fazer isso. A gente sabe que não tem. Não tem. Mas eles acham que tem, né? Porque a pessoa nasce e já sabe o que é isso. Estou infeliz. E aí, eles pegaram um exemplo de um menino que ele queria e os pais dele não aceitavam. E aí, ele quis cometer suicídio. Aí, os pais aceitaram. Bem, como é que ele não morreu? Se ele tentou suicídio, né? Sim, é como se ele estivesse fazendo um... Forçando os pais a aceitar. Deixa eu agitar aqui, que eu quero que traduz, é para eu não ficar tentando falar traduzindo, né? É estar conectado, é porque a internet está ruim mesmo. Olha lá. Então... Deixa eu trocar aqui... Inglês... Pronto, agora funcionou. Está aberto. Então... Aí eu coloquei aqui o texto que eu mandei, né? No grupo do Nextdoor, que é dizendo a minha opinião. Eu também mandei para... Eu não gosto da... Da... Como a Premier, mas dessa vez ela está certa. Ela não quer... Ela fez uma nova política... Com relação a isso, porque aqui eles dão... No... No sistema público, eles dão esse... Eles fornecem esse serviço... Para as pessoas que se sentem fora do corpo, que deveriam ter nascido, né? Eles não dão um atendimento psicológico, pelo jeito, né? Porque se dá, não parece. E aí uma pessoa do partido dela, né? Ela disse que ela não apoia isso. E fez uma lei que não... não. Crianças de... Crianças de... Crianças de... Só até... Dezessete a dezesseis anos... Só com permissão dos pais. Abaixo da cidade, nem com permissão dos pais. E eu apoio, eu concordo. Mesmo sem gostar dela... Essa... Dessa vez, ela fez uma coisa certa. Então, os outros partidos... O Partido Liberal e o NDP... Que o NDP aqui é o que mais... Ataca ela, né? O NDP disse... Não, isso não é certo. Temos que lutar. Temos que protestar. E pegou um monte de... De adolescente. Um monte de estudante. Um monte de gente que não sabe nem a que veio no mundo. E botou eles para protestarem. Sem nem saber o que estão fazendo. Tem até um menino que ainda estava... Salivando por aqui. Que ainda não tinha nem idade de saber como é que fala sem estar cuspindo. Né? Não duvido nada sobre o nome do remédio. Mas, enfim... Não vamos julgar desse jeito. Vamos lá. O que se fala aqui não é a questão de que eles não podem... De que a gente não aceita. De que os pais não aceitam. Que eles sejam homossexuais. Isso aí... Ninguém vai mandar neles com relação a isso. Né? A questão é que querem mexer com criança. Querem fazer com que os pais façam o absurdo de dar hormônio para as crianças que acham que são... Uma criança não sabe o que que é ainda. Ela não sabe. Quando eu tinha 12 anos eu tive um cisto enorme. Vou pegar aqui a foto para vocês verem. Eu tive um cisto enorme. Eu já estava desenvolvendo esse cisto há muito tempo. Mas a gente achava que era lombriga. E aí... O que a gente imaginava. E aí eu fui para o médico... Eu fui para o médico fazer uma cirurgia no pé e descobri esse cisto. Eu acho que eu já falei isso aqui. E aí... Eu fui fazer a cirurgia e o médico veio me dizer... Olha... A cirurgia foi boa. Tudo bem. Já tiramos o seu cisto. Foi enorme. Né? Não quis me mostrar a foto porque eu não tinha idade de ver. Tenho 12 anos. Guardou a foto no meu arquivo. Porque como era um cisto que eles iam estudar para ver se era câncer. Se não era... Graças a Deus não era câncer. Mas eles iam levar para estudo. Porque tinha um... Era um tamanho enorme. Eu não sei se eu mostro ou vou mostrar aqui. Não sei se eu tinha mostrado, mas... Pronto. Este era o cisto que eu tinha. Está vendo a mão do médico? O pequenininho é o cisto. É o ovário que ficou. O ovário esquerdo foi embora. Não é porque... Não... Não deu para... Para salvar. Né? Eu não tive... Eu não tive... Eu... Como eu tinha... Como eu estava em desenvolvimento, eu tinha o ovário... Um ovário. Então, aquele ovário me ajudou a desenvolver e tudo. Vocês estão vendo que eu estou desenvolvida. Não teve problema nenhum com o desenvolvimento da puberdade. Né? Isso foi início da puberdade. Mas, enfim. Aí... Mas... Era para eu ter continuado... Mas foi pelo SUS. Era para eu ter continuado indo ao médico para saber se precisava tomar remédio para os ossos, Porque estava faltando um ovário e tal. A gente não sabia nada disso. Há um dia... Antes de vir aqui para o Canadá, eu fui para uma... Uma... Ginecologista. Eu falei para ela... Com relação... Que a... A menstruação não... Não estava mais regular como costumava ser. Né? Eu estava com 39 anos. E... Sem dor nenhuma. Nunca tive... Uma vez eu comi uma cajarana que deu uma dor de barreira. Ah, sim. Porque eu fiz alguma coisa para provocar, né? O pai disse que cajarana causa cólica. Tem alguns... Algumas frutas que não são apropriadas para comer. E cajarana é uma delas, né? Aí o povo diz... Não, isso é supertição. Não, não é supertição. Existem... É... Alguns... Algumas substâncias nas comidas. Que... Por exemplo... Se você chupar limão durante o período menstrual... Vai diminuir a menstruação... Às vezes até para... Por um dia. Né? É como estanca. Né? Acontece isso. Eu digo porque eu sei. Eu tenho... Muita menstruação. Quem não gosta desse assunto, não fique. Enfim... Mas vamos lá... Que não é sobre menstruação que eu vou falar. Vamos lá. Então... O que acontece? Eu tomo... Hoje em dia... Tomo o suplemento de cálcio... E de vez em quando eu tenho que checar a densiometria. O que é a densiometria? Para saber a densidade dos ossos. Para ver se meus ossos não estão se desfazendo. Não é que depois quando você chega na menopausa... Você tem que fazer. Mas eu tinha que fazer antes da menopausa. Não era... Depois da menopausa. Agora eu já tive a menopausa aos 40 anos. Nos 39 não estava tendo problema. Parando, parando. Pronto. O meu parou de uma vez aos 40. Quando não é normal. Geralmente você para lá para frente. Mas como eu só tinha um ovário... Aquele ovário trabalhou... Bravamente, graças a Deus... Até essa idade. Então desde a minha primeira... A mãe narca... A primeira menstruação foi com 11 anos. E a última foi com... 42. Por aí. Então... Eu já estou com 44. Não, ano passado teve ainda uma coisinha assim. Enfim. Mas eu estava no processo entrando. Na menopausa. Então... O que acontece? O que é que tem isso a ver? Os protestos. Vamos lá. Então... Há alguns dias atrás... Eu postei isso aqui no... No... Nextdoor... Que é um aplicativo de vizinhos. E postei minha opinião... Opinião sobre a política de gênero. E até pesquisei... Publiquei estudos... Na minha... E minha opinião... E minha... Os estudos... E a minha opinião... E foi apagada. Né? Eu também mandei essa mesma coisa... Para o... Esse mesmo texto que eu mandei lá... Eu mandei para o... Para a Premiere... Dizendo meu apoio... E minha opinião... E o que ela deveria falar... Para as pessoas entenderem... Ao invés de ficar com esse pingue-pongue... Porque as pessoas não estão dando nome... As coisas... E eu vou dizer a vocês o que é... Para vocês não ficarem com raiva de mim... Sem explicar. Eu tenho algumas amigas que... Professoras que são homossexuais... E elas concordaram com minha opinião... Que é muito cedo... Nós somos professoras... Nós sabemos quantos alunos sofrem influência... Dos colegas... Da televisão... Do mundo lá fora... Tem gente que fica em dúvida... Se está bonita... Se não está... Se está gota... Se está magra... Tem que emagrecer... Tem meninos que ficam olhando um para o outro... Se comparando... Então assim... Às vezes... Sua... Sua... Decisão... É influenciada pelo que o seu grupo está dizendo para você que tem que ser. Entendeu? Não é pelo que você quer. Então... E outra... Eles não estão... Esclarecendo o que é que eles estão deixando de lado... O que é que eles estão jogando... Nem deixando de lado... Porque não tem como você pegar depois... Deixar de lado... Você pode pegar... Eu botei aqui meu celular de lado... E posso pegar ele de novo... Mas eles estão jogando fora... O que é que eles estão jogando fora... Com essa cirurgia... De... Transição de gênero... Agora achei a palavra... Transição de gênero... Eles querem que as crianças tenham o direito... De fazer a transição do gênero... Que elas tenham o direito também... De usar hormônios para a transição de gênero... O que é transição? Mudar de masculino para feminino... Ou vice-versa... Então... Aqui eu vou falar algumas palavras genéricas... Como eu falei para eles... Mas depois eu explico... Eu sou sempre contrária à primeira ministra... Smith... Que é... Daniela Smith... Mas pela primeira e única vez até hoje... Eu sou a favor de sua política de gênero... Na política de gênero... Ela respeita... Sim... O direito do aluno ou aluna... De se vestir como quiser... Porque aqui não tem farda na escola... Então se o aluno ou aluna... Que é vestido de menina ou menina... Para a escola... Isso aí é com eles... Como eles se sentem... Né? O que não pode... É antes dos 16 anos... A pessoa aceitar... Na sala de aula... Mudar o nome do menino ou da menina... Né? Que ele não tem idade de estar mudando o nome... Ele não está... Com a criança do primário... Um... Mudado... Uma criança de 10 anos... Né? Não pode... Não tem condição... Ah não... Mas estamos falando de 15 anos... 15 anos é uma idade... Que uma hora que é uma coisa... Outra hora que é outra... Outra hora... Está com raiva... Porque... Não sabe porquê... Está enfastiado... Né? Então bora lá... Vamos dizer... Porque eu botei um gel aqui... Que deixa o meu cabelo duro na frente... Então... Cada ser humano... Assim como cada ser vivo... Tem seu tempo... De aprendizado... E com preensão... Não podemos apressar a saída da borboleta... De dentro da crisálida... Porque isso pode matá-la... Assim como as fases do desenvolvimento do ser humano... Toda criança precisa seguir o processo natural de desenvolvimento... Passar pela puberdade... Depois pela adolescência... E chegar à idade adulta... Porque... Os ossos são formados... Os órgãos são formados... Então você mexer nisso... Você está mexendo com tudo... Você não está mexendo só com o estéreo... Você está mexendo com tudo... Eu não sou professora de biologia... Mas eu pesquiso... Eu sei disso... Eu já vivi... Você já viveu... Se você tiver minha idade... Você viveu... Você sabe disso... Tanto é que não podia... Quando eu era adolescente... A gente assistia direto... Que a gravidez na adolescência atrapalha o desenvolvimento ósseo... Da adolescente... Por quê? Porque são hormônios que surgem naquela criança... Que vão sugar... Sugar os ossos dela para aquela criança ser formada... Então os dentes se estragam... Entendeu? Então assim... Porque é uma criança em desenvolvimento... Que está gerando outra criança... Ela não tem os nutrientes para suprir... As necessidades daquele ser que está sendo gerado... O que é que tem isso a ver? Tem a ver que você... Tirando o que desenvolve você... Os hormônios que lhe desenvolvem... Para impedir que você passe pela puberdade... Isso afeta toda a sua estrutura... Suplemento nenhum... Vai adiantar... Mas vamos continuar então... Toda criança precisa seguir o processo natural do desenvolvimento... Eu já falei isso... Depois pela adolescência... Chega a idade adulta... A partir daí... Ela será capaz de saber... O que é certo e errado... O que é bom ou ruim para si mesmo... Ou não... Isso aí para a gente sabe... O que é bom mesmo para a gente... Mas nessa idade... Não se dá para tomar decisões... Né? Os pais não serão forçados a tomar decisões... Ou não tomar... Ou não tomar decisões... Pelos corpos de seus filhos... Corpos de seus filhos... Porque as mesmas crianças que afirmam... Que se suicidarão... Se seus pais não deixarem... Elas fazerem... Elas fazerem... Não os deixarem... Não os deixarem fazer... O que eles ou elas quiserem... Ou forem influenciados por seus amigos... Ou a mídia a fazer... Será quem se suicidará... Quem cometerá suicídio... No início da idade adulta... O PAN... Culpando os pais... Por deixá-los... Dar um passo que não pode voltar atrás... Que é... Essa transição... De gênero... Né? A cirurgia... De transgênero... Né? O que sabemos... Que a sociedade... Precisa mesmo... A sociedade... Aqui... Eu não sei... Talvez no Brasil também... Mas aqui... Essa sociedade... Que está brigando tanto... Por qualquer direito absurdo... Eles precisam muito... É... De... Psicólogo... E psiquiatra... Eu não estou chamando eles de doidos... Eu estou dizendo... Que a saúde mental aqui está precária... Não tem... Está acontecendo muito suicídio... Está acontecendo... Muito uso de droga... Então... A sociedade aqui... No Canadá... Ou aqui em Alberta... Precisa... E muito... De atendimento... De atendimento... Psicológico... De uma saúde... Mental... Não é... Um conselheiro... Não é uma terapia... Não... É um atendimento... Pessoa para pessoa... Não é um grupo... Eles têm negócio de atendimento de grupo... Atendimento pelo telefone... Aquele atendimento do telefone... É uma pessoa voluntária... Uma vez me chamaram para participar... Eu não tenho formação para ajudar uma pessoa... Que está... Pensando em cometer suicídio... A gente evita... Hoje e amanhã ele comete... A gente tem que ter um tratamento... Para evitar... Que a pessoa chegue a esse ponto... Entendeu? Então assim... Esse menino... Que eles usam... Tem um menino na história... Que os pais... É... Impediram... Que ele cometer suicídio... Porque ele queria cometer suicídio... Porque ele queria fazer... A transição de gênero... Que ele queria usar hormônio... Femininos... Porque ele não se aceitava como um menino... Então assim... Por que a não aceitação... Do seu próprio corpo? Não é a questão de você gostar de um menino ou menina... Mas por que ele queria se matar... Por que ele queria mudar de nome? Então essas questões... É como por exemplo... Uma menina ou um menino gordinho... Querer fazer cirurgia... Eu conheci o caso... Uma... Uma irmã de um conhecido meu... Ela estava se sentindo gorda... Né? Ele só é mais velho... É mais novo do que eu... Uns quatro anos... Então assim... A irmã dele era cinco anos mais nova que eu... E aí... O que aconteceu? Ela queria emagrecer a todo custo... E não conseguia... Então ela fez jejum... Todos os dias... A mãe dela achava que ela comeu... E ela não comeu... Ela só bebia água... E chegou num ponto que ela achou que a água estava... Atrapalhando... Então ela começou a fazer esse jejum... De água... Durante... Três dias... Então... Um dia o irmão chegou em casa... E a irmã estava morta... Porque... Ninguém vive sem água... Você pode passar alguns dias sem comer... Mas sem beber não... Então infelizmente... Ela veio a óbito... Por quê? Porque ela queria... Um corpo... Que a sociedade diz que... Deve ser... Na época... Cada época... A sociedade muda... A moda... Eles... Passam a pessoa na televisão... Hoje em dia eu não vejo uma pessoa... Dando um sorriso na foto... É uma coisa absurda... Depois que fulana... Kardashian... Fez um bico... Para sair na foto... Ninguém mais faz sorriso... Só faz bico... Eu não sei... Como é que a pessoa não tem senso... Assim... Não vê... Que está ridículo... Mas enfim... Né... Tem umas que... Não sei para quê... Não sei para quê... Mas vamos lá de volta ao assunto... Mas é... Uma coisa tem a ver com a outra... Então o assunto... Né... Eu achei até que eu ia passar esse assunto... O mais... Mais rápido para... Para passar logo voando em cima... Ah... Para não dizer que é mentira... Que está aqui o protesto... Está acontecendo sim... Está acontecendo a semana toda... Né... E a... A... Aqui... É... Né... Não tem idade... Essa pessoa não tem idade para isso... Entendeu? Não tem... Mas... A televisão... Essa aqui é uma mãe... De uma pessoa que está... É... Fazendo a demonstração... Né... A hora do Corala... Então essa daqui é a mãe de três crianças... Que estão no protesto... Né... Porque ela quer mostrar... Que apoia aqui... É o... É... Foi... Fez a transição... Essa pessoa... Aí ele começou a fazer... É uma... Era uma menina... E agora é um menino... Né... Tem dezesseis anos... É... E já quer... Já está... Enfim... Eu acho que ele é... Né... Que é o que fez... A Smith... A Smith... A Smith disse que... Que... A cirurgia... A cirurgia... Serão banidas... Para as pessoas... De dezessete anos... Para baixo... A não ser que a pessoa... Já começou... E também... Os bloqueadores... Os bloqueadores... Da puberdade... Também vão deixar... De... De serem... Passados... Para essas pessoas... E aí é por isso que está tendo... Essa briga toda... Mas vamos lá... Então assim... O que essas pessoas precisam... É... Falar com o psicólogo... A clínica... Tem uma clínica... Eu acho que é dos Estados Unidos... Clínica Mayo... Eles... Mayo... M-A-Y-O... Eles... É... Eles vendem... Esse tratamento... Né... Porque... É vendido... Mas eles explicam... Que... Tem que ser explicado antes... Todos os... Lados... Ruins... Antes que se... Que se... Dê procedimento... Né... Prosseguimento... Então um amigo meu... Depois de namorar... A mesma garota... Da quinta série... Desde a quinta série... Deu quinto ano... Ou sexto ano... Hoje em dia... Decidiu tentar... Vários relacionamentos... Homossexuais... E ele disse... Que chegou a conclusão... Que ele gosta de homens... Heterossexuais... Que... Homens... Que... São meninos... São... Não são femininos... Né... Ele é homossexual... E ele quer... Homossexuais... Heteros... Heteros... Isso é que tem lógica... Mas pra ele tem... Então assim... No caso dele... Ele não gosta... Quando alguém... Fica com a história... De que a pessoa tem que... Se transformar e tal... Ele não... Não concorda... Né... Dois amigos... Duas amigas minhas... Professoras também... Falaram... Que também não concordam... Né... Elas são homossexuais... Né... Os protestos atuais... Não levam isso em conta... Os médicos apoiam... O que apoiam os protestos... São os mesmos médicos... Que vão ganhar dinheiro... Fornecendo cirurgia... E terapia hormonal... Será que tem conflito de interesse nisso? Eu acho que tem... Né... Que eles estão ganhando com isso... É o mesmo que você chegar... O McDonald's... Deve dizer pra você... Que seu filho... Tem que comer McDonald's... Mesmo ele sendo gordinho... Porque é uma comida saudável... Ou... A e W... Então... Boston Pizza... Né... Assim... Comidas que engordam... Pra uma pessoa que já é gordinha... Né... Porque eles querem muito... E eles têm direito... E é muito saudável... Você vai acreditar nessa conversa? Então... Bora lá... Então... Isso se chama... Conflito de interesse... Quando você está vendendo produto... E você está dizendo... Que é necessário... Aquilo ali é muito necessário... É um mal necessário... Então... Eu usei... Um exemplo... Para o povo... Os suínos... Né... Os porcos... Quando eles são castrados... Ainda na idade de leitões... Não tem interesse no relacionamento... É... Sexual... Só querem comer... E dormir... Não sabemos se terão... Ou não... Uma vida longa... Porque esses leitões... Devem viver no máximo de três... A quatro meses... Né... Noventa dias... Quando a puberdade... Em suíno... Chega... É... Com... Três ou quatro meses... Né... E aí... É... No caso dos não castrados... Eles chegam... A puberdade... Com três ou quatro meses... Eles já começam a ter aquele cheiro... Característico de porco... Né... O macho... Pelo menos... Quando... Ele chega... Mais ou menos... Com três meses... A quatro meses... Né... Por que dizendo mais ou menos... Por que faz tanto tempo que eu me esqueci... Então... Por que comparei seres humanos com porcos? É porque eu estou dizendo que eles são... Não... Não é porque eu... É porque... Olha... Existe... A ciência médica descobriu... Que o corpo... Embora os criadores de porco já sabem muito bem disso... Né... Os porcos... Tem órgãos internos... De tamanho... E formato parecido ou similar... Com o do ser humano... Então... Eles acharam que na emergência... Quando não tiver... Quando a pessoa estiver morrendo... Por exemplo... O coração... Está com a veia entupida... Eles precisam de outra veia... Alguma coisa assim... Então... Eles... Na falta de outra... De outra pessoa... De um defunto... Eles pegam... O... A trepa do... O... Trepa... Meu Deus... O... A horta... Se for a horta... Pega a horta do porco... Então... Ele pega o órgão referente... Do porco... Né... Então... Sabendo disso... A mesma reação que o porco tem... Com isso... Com hormônios... Seria reação similar ao que o ser humano tem... Então... É... Como eu já falei... Os porcos... Quando são castrados... Eles não têm vontade... A libido vai lá embaixo... Do mesmo jeito o ser humano... Só que eles não contam para as pessoas... Eles não contam que se a pessoa castrar os seus testículos... Se a pessoa tirar o seu ovário... Você não terá... Tirar os dois... Os dois ovários... Os dois testículos... Você não terá vontade de ter relacionamento sexual com ninguém... Entendeu? Você não terá o hormônio que faz com que isso aconteça... E aí... Você só vai ter vontade de comer... E dormir... E o que acontece? Você em pouco tempo... Você engorda... Descontroladamente... Assim como o porco... Você também... Vai engordar descontroladamente... Entendeu? Então aí... A gente tem outros problemas... Além da questão da libido... Você vai ter... Descalcificação... E você vai ter... Fígado... Gordo... Entendeu? Então... Eles não contam para você... Vai ter a gordura visceral... Que é aquela gordura da barriga... Que a gente luta tanto para tirar... É a primeira coisa que o porco desenvolve... Para você... Para a gente desenvolver... O tolcinho... Ou o bacon... Como o povo fala... Né? É... E... Com o porco castrado... Aí... Para lá... Eu também utilizei... Alguns dados da clínica Mayo... Mostrando... Os efeitos colaterais... E os dados... Dando-se à saúde... Até mesmo para fazer o tratamento... Nos pacientes... A clínica Mayo... Deixou claro... Em seu site... A não... A não chance de voltar atrás... Né? Eles explicam que não tem... Chance de voltar atrás... Se você... Fizer essa cirurgia... Para ter retirada dos órgãos... Reprodutores... Né? Não tem como voltar atrás... E todo mundo sabe disso... Se não... Se uma pessoa fosse castrada na rua... Pegasse e colasse de volta... Estava ótimo, né? E os problemas de saúde... Vinculados à decisão... A decisão... De fazer essa cirurgia de... Transgênero... Né? De... Transição de gênero... Então, sempre que um paciente decidir tentar processar a clínica... Ele mostrará... Aqui... Você assinou aqui... Dizendo que você entendeu... Então... Aí eles explicam... Para que... Quando... O paciente disser que não entendeu... Eles mostram... Né? Então, eles terão recurso... Então... É... Aí eu falei que o meu texto foi banido... Mas bora lá... Que o texto tem... Eu fiz outro texto aqui... Então... No... E voltando para os suínos, né? No Canadá... A castração de suínos... É... Na maioria das vezes... Química... Devido a diversos fatores... Um dos maiores fatores é... A questão financeira... Assim como também são castradas aves para consumo humano... Galinha, galo, pato, né? São castrados também... Que a gente chama de capão... A castração ajuda a ganhar peso... Mais rápido... Mas o medicamento de castração química... Não passa... Mas... A pergunta é... O medicamento de castração química... Não passa para a carne que vai... Para a mesa do consumidor... Essa é a pergunta... Porque eles baniram aquele método que eu... Costumava fazer também... Nos meus suínos... Que é a castração manual... Eles baniram... Porque eles dizem que o animal sofre... Baniram também nos galos... Nas galinhas... Que os animais sofrem... Eles preferem ou colocar o sedar... O bicho para fazer a castração... Que teve um treinamento lá na Europa... Eu vou dizer já... Ou eles aplicam esse medicamento... O medicamento Iprovax... Produzido pela Pfizer... Eles gostam desse vax, né? Causou preocupação em 2018 na Inglaterra... Porque esse medicamento passa para a carne... E o consumidor... Vai... Comer essa carne... Vai ter esse efeito... Então, se você está castrando o seu consumidor... É isso? Então... Muita gente... Sabendo disso... Muito comércio sabendo disso... Não compra... A carne... Não estava comprando... A carne vinda da Inglaterra... Só ficava como consumo local... Em 2018... A União Europeia... Proibiu... Em 2018... A União Europeia... Proibiu a castração de porcos... Sem anestesia... Foi fornecido um tratamento... Aos agricultores... Para castrar... Com anestesia... Que é um gás... Que eles colocam... Até fiquei interessado em saber... Mas muito optaram... Por vender porcos inteiros... Vocês imaginam... O cheiro, né? Antes que atingissem... 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 Está errado isso aqui... Antes que atingissem... A puberdade... Que é aquela época... Que o porco... Quem já viu o porco... Ele tem uma baba... E aquela baba... Tem um cheiro... Mas aquele cheiro... Vem dos testículos... Não é da boca não... Não é da baba não... Tudo nele tem cheiro... Tudo no porco tem cheiro... De porco... Tudo... Tudo... Embora o porco não sua... Vocês sabem... Ele não tem suor... Ele baba... Ele bebe água... Mas a urina... Tem urina... A urina também tem cheiro... Então é assim... Aquele cheiro... É... Então não sei... Por que está traduzindo assim como... Oh, irmão... É o hormônio dos testículos... Lembra lá... Então... Antes de atingir a puberdade... Pois os porcos machos... Têm o odor... Produzido pelo testículo... Né... Pelo hormônio do testículo... Né... Que o odor... Só desaparece... Depois que ele... Que é castrado... Só desaparece... Depois de 90 dias... Após a castração... Na França... Eles usam... O nariz humano... Para detectar... Se a carne... Era... De um porco macho... Ou... No caso... Maduro... Né... No... Macho... Que já alcançou... A... Puberdade... No Canadá... Alguns pequenos agricultores... Também optaram... Pelo método francês... Que seguiu o nariz... Mas esse método... Só produz... Carne magra... Então... O tocinho... O bacon... Não é produzido... Com esse processo... Por isso... Grandes produtores... Optaram pela castração... Química... Porque... Alguns produtos... Como o bacon... Existem em carne... Gordurosa... Em minhas pesquisas... Não ouvi... Nem vi... Nada sobre produtores... Que usaram anestesia no Canadá... A castração cirúrgica... Não parece ser muito... Usada no Canadá... Pode ser que seja... Mas eu não achei ninguém... Né... Então... É... Foi isso... Que eu achei na pesquisa... Não... É... Eu acho que eu não falei... Não coloquei o texto todo aqui... Tá aqui o resto do texto... Eu sei que o vídeo está muito comprido... Mas é interessante essa parte... Que eu vou dizer a vocês... Né... Além do... Sobre a castração... Vamos lá... É... Então... No Canadá... A castração de suína... Na maioria das vezes... Química... De diversos fatores... Como eu já falei... Sendo a maior parte deles... Financeiro... Assim como também... São castradas as aves... Para consumo humano... Isso eu falei também... Mas será que vai para o consumidor? Vai... Né... Como a... E proveque... Não sei quais... Os que vão... Quais que não vão... Eles não dizem a você... Porque eles querem vender o produto... Né... No Brasil... Até onde eu sei... Continua sendo... Castração mesmo... Normal... Né... Não sei... Se eles usaram o método... Europeu de colocar... Né... O... Como é... Mas se precisar de veterinário... Não vão querer... Porque... Sai caro... Né... Mas... Maralá... Continuando... Não é só por causa do odor... Porque vocês... Uma vez me perguntaram... Por que você tem que castrar o porro? Há muitos anos atrás... Por que você tem que castrar o porro? De acordo com notícias da CNN de 2002... Estudo diz que carne de porco não castrada... Não castrado... Aumenta os níveis de nandrolona... Então o ensaio... Sobre esse assunto foi escrito... Em 5 de agosto de 2002... Apresentado na CNN... Dois cientistas portugueses... Ou duas cientistas portugueses... Com novas teorias sobre... Doping... Dois cientistas portugueses... Apresentam... Uma nova teoria sobre controles... Anti-doping dispositivos... Né... Comer carne de porco não castrado... Pode aumentar os níveis de... Nandrolona... Nos indivíduos... Afirma... Um estudo... De dois cientistas portugueses... Publicado na revista... Portuguesa... De ciências veterinárias... E citado... Pela agência... Lusa... Lusa... É uma agência portuguesa... É outra palavra para dizer português... Os lusitandos... São os portugueses... O nandrolona... Acumula-se em vários tecidos do porco... Quando ele não é castrado... Quando ele não é castrado... Nomeadamente no fígado... E nos músculos... O que é que a gente come músculo? E os cientistas consideram provável... Que o consumo de carne... Horas antes de um evento desportivo... Influencie os resultados... No controle anti-doping... Eles botam controle... Porque os portugueses... Jorge... Era cientista... Não era mulher... Não era homem... Jorge Barbosa e Alexandre José Galo... Do Laboratório Nacional de Investigação Veterinária... Partiram de um estudo realizado na Universidade de Nantes... Na França... Observando em Portugal... Concentrações de nandrolona na urina de indivíduos... Que consumiram cerca de 300 gramas... 300 gramas... De tecidos de porcos não castrados... Eu já vi aqui... Eu já mostrei para vocês... No cosco... Tem uma carne de porco que não foi castrada... Eu senti o cheiro de longe... O cheiro... Tem um perfume da Ivete Sangalo... Da linha Águas e Brisa... Que ele tem aquele cheiro... Né? É muito... Muitas mulheres usam... Agora eu não sei... Porque eu pensei que só existia um... Águas e Brisa... Mas eu vi que tinha outros... O dos primeiros... 2010... O perfume Águas e Brisa de 2010... Tem o mesmo cheiro... Do... Como é o nome? Do feromônio do porco... O cheiro que lhe atrai a fêmea... É aquele mesmo cheiro... Então... Essa... 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 A fonte dessa pesquisa que eu fiz... É... Esse site aqui... Que vocês podem ver aí no vídeo... Não preciso dizer, né? CNN Portugal... CNN Portugal... Ponto... IOL... É IOL, mentira... É... Ponto PT... Barra AMP... Barra geral... Barra 5 do 8 de 2002... Estudo diz que... Carne de porco... Não casturado faz subníveis de... Nandrolona... É... E essa nandrolona... Faz maior saúde também... Ele é como usa... Como... Anabolizantes... Né? Então... Ele tem... Ele tem... No ser humano... Ele tem o... O... Valor de anabolizante... Né? Não dos porcos... Nos porcos é o desenvolvimento... Ele fica... Grande o porco... Né? Enfim... Não é como um porco não castrado... Que ele fica gordo... Né? Grande... Mas o porco inteiro... Vocês deviam ver... Ele fica enorme... Enorme... Porque eu não tenho a foto... De um porco inteiro aqui... Para mostrar para vocês... Eu acho... Deixa eu ver aqui se eu tenho... Eu acho que eu tenho... O porco que eu tinha... Era enorme... Faz... Três meses... Ele ficou... Porco... Porco... Oxe... Eu acabei de ver aqui... Não... Aqui é a porca... Deixa eu ver... Abriu o local do... Esse é o... O aquecedor da casa... O aquecedor da casa... Eu sei que tem foto de porco aqui nessas... Essas fotos... Agora onde é que está... É muita foto... Se eu achei a porca mesmo... Mas tem... O porco fica maior do que a porca... Então eu vou mostrar aqui a porca... Com o cilhote... O porco da idade dela... Olha... Enorme... O porco da idade dela... É capaz de pular o muro tão alto... Eita... Eita... Meu Deus... Sei não... Daqui andam as fotos... É câmera... Celular... Célular... Iphone... Eita... O... Célullo... O... Eu fiz... Célular... Eita... Iphone... É... É... ... É muita foto. Se não. Enfim. Deixa pra lá. Ele em pé fica da minha altura. Assim. Também não. Fica na altura do meu queixo. 1,40m. Quando ele não é castrado. Fica grande mesmo. Aquele porco duroque. Duroque é aquela raça branca. Porco... Porco duroque. Porco branco, porco branco, porco branco. Londres. Londres. Cadê? Cadê? O porco? O porco 양 nihis... machos, reprodutores, podem chegar a 300 quilos de 5 a 6 meses. Não, 5 a 6 meses não. 5 a 6 meses é para o abate. Esse é aquele vermelho. Esse é aquele preto e branco. Enfim, mas bora lá que o assunto é sobre... Não é sobre o porco não, bora lá. Então, com esse hormônio, ele fica grande pra caramba, quando ele não é castrado. Mas bora lá. Não precisam falar do corpo do porco de novo, porque já é repetição. Mas, aí eu falei, porém não precisa acreditar. A clínica Mayo vai falar para vocês quais são. Então, as complicações. Eu não falo o que eles querem alcançar, eu falo as complicações. Pode ter coágulo sanguíneo em veias profundas com o uso do... De medicamento para se tornar mulher, né? Ou na cirurgia. Então, pode ter coágulo. Não é durante a cirurgia, não, viu? É o que pode acontecer depois de ser esterilizado. Vou falar assim, porque se eu falar castrado, capado, o povo desce e está falando palavras que não devem. Então, mas é isso. Só muda... O site usa a palavra feminização, terapia de feminização. É isso que eles falam. Não é? A terapia de feminização, que eles dizem. Então, pode causar coágulos em veias profundas ou nos pulmões, problemas cardíacos, altos níveis. Isso não é só a feminização, não. É ou a castração também. É só o hormônio, não. Porque quando você tirou o... Como é o meu nome? Antes da criança desenvolver, antes de passar pela puberdade, aí você vai causar isso. Não é? Porque ele não vai ter o hormônio masculino. Mas quando você... E a menina não vai ter o feminino. Mas nesse caso, eles estão falando de homem tomando hormônio feminino. Então, vai causar coágulos sanguíneos em veias profundas ou nos pulmões, problemas cardíacos, altos níveis de triglicerídeos, um tipo de gordura no sangue. Os triglicerídeos é um tipo de gordura no sangue. Eles estão explicando aí o que... Um tipo de gordura no sangue. O que vai acontecer também com a mulher, porque a esterilização também causa... Quando você tira o ovário, né? Na esterilização para não ter filho, não. Na esterilização, na arrancada para você perder os hormônios femininos. E no homem, a arrancada dos testículos para não ter. Ou tomar os medicamentos que são inibidores da puberdade. Então, altos níveis de potássio no sangue. Níveis elevados de hormônio prolactina no sangue. Que é a prolactina. Quem cria animais sabe que a prolactina serve para a pessoa ter... Para se a pessoa tiver... Se o animal... A pessoa não, o animal... Tiver... Como é o nome? Segurando. Está tentando dar cria, mas segura. A galinha, por exemplo, está tentando colocar o ovo, o ovo não sai. Aí dá prolactina que causa contração e ela consegue colocar para fora. A vaca, a mulher, todo ser feminino, quando toma prolactina, causa a contração e coloca o bebê para fora. E se estiver amamentando, o leite sai. A produção de leite aumenta. O problema é que exageradamente, dando prolactina em exagero, vai causar câncer na mama. Então, a secreção mamilar vai ser causada por causa dessa prolactina. Que vai ser... Isso vai acontecer em homem, no caso que vai tomar hormônio feminino ou vai fazer a reversão. Ganho de peso, é inevitável, vai ganhar peso. Infertilidade, não tem jeito. Pressão alta, vai ter pressão alta. Diabetes tipo 2, por causa do ganho de gordura no fígado. E AVC, né? Tudo isso você vai ganhar de presente, né? Ou a pessoa que fizesse a feminização ou a mudança de gênero, independente se é homem ou mulher que fizer. Mas nesse caso, eles estão se referindo aos hormônios femininos. Mas fora aqui a prolactina, os outros, os triglicerídeos, as coisas vai ter na mulher também. Tem o ganho de peso, diabetes, AVC, vai ter na mulher também. As evidências sugerem que as pessoas que fazem terapia hormonal feminizante podem ter um risco aumentado no câncer de mama. Quando comparadas com homens cisgênero, homens cuja identidade de gênero se alinha com as normas sociais relacionadas com o sexo atribuído à nascença. É por isso que eles dizem esse gênero. Os homens que nasceram homens não vão ter tantas chances de ter esse problema quanto esses que fizeram a feminização, né? Ou tomaram hormônio feminino. Para minimizar o risco, o objetivo das pessoas que fazem terapia hormonal feminizante é manter os níveis hormonais na faixa típica das mulheres cisgêneros. Não é tentar ter mais hormônio que as mulheres. A terapia hormonal feminizante pode limitar sua fertilidade. Se possível, é melhor tomar decisões sobre a fertilidade antes de iniciar o tratamento. O risco de infertilidade permanente aumenta com o uso prolongado dos hormônios. Isso é particularmente verdadeiro para aqueles que iniciaram a terapia hormonal antes da puberdade. Porque não teve o hormônio. Então, inibiu. Você também pode fazer uma avaliação de saúde comportamental por um profissional com competência em saúde de gênero. Aí, a avaliação poderá avaliar a identidade de gênero que você acha que tem. A disforia do gênero que você acha porque alguém lhe disse que você é. Então, você não está se sentindo no corpo que você deveria ter nascido. Existe a questão da aceitação de si mesmo. Preocupações com saúde mental. Porque muita gente tem depressão e o povo acha que ele vai se matar se não aceitarem o que ele é. Mas, na verdade, a pessoa é depressiva porque é depressiva. Não é porque alguém pisou no calo dele. Por exemplo, um namoro acabou e você ficou triste. Um depressivo não vai ficar só triste. Ele vai dizer que quer morrer. Entendeu? Uma pessoa perdeu o emprego. Ficou triste. Mas vai tocar a vida. Um depressivo pode não receber o resultado, a perda do emprego, como uma pessoa normal recebe. Você está dizendo que a pessoa depressiva não é normal. Não. A pessoa depressiva está doente e precisa tratar a depressão. O impacto da identidade do gênero no trabalho da escola, em casa e em ambientes sociais. Comportamento de risco, como o uso de substâncias ou o abuso de injeções de silicone. Que tem gente que pega silicone e aplica em si mesmo para desenvolver o seio. Só que desenvolve uma bolsa de silicone. E aquele silicone não vai ficar ali como o seio de silicone, não. O seio de silicone é uma bolsa com o silicone dentro. Ele não está solto dentro do corpo. E tem gente que mesmo assim tem reação. Vocês pensam que tem os seus pequenos e eu vou botar silicone. Não é assim, não. Não é assim, não. Se você colocar silicone, você faz a cirurgia para colocar o silicone, às vezes o seu corpo não aceita. Aí tem a reação. O seu corpo quer botar aquele ser para fora. Ele dá doença, dá febre em você, dá tudo. Ele está dizendo, eu não quero ele aqui. Não quero esse bicho aqui, tira ele daqui. Então é assim, o seu corpo pode reagir. Seu corpo age independente de você. Então o impacto da identidade de gênero no trabalho, na escola, em casa e em ambientes sociais. A pessoa saber que não importa o que as pessoas acham de você. Entendeu? Não importa. Uma vez um aluno perguntou por que eu não fazia cirurgia para diminuir os seus. Vocês acham que eu vou me importar? Não tem nada a ver. Por que ele não faz cirurgia para emagrecer? Emagrecer? Pronto. Cada um é como é. E pronto. Não precisa se importar com o que o povo fala de você. Para lá, continuando. Deu coceira na garganta agora. Então, comportamento de risco, como uso de substâncias, uso de injeções de silicone não aprovada, terapia hormonal ou suplemento, como tem gente que toma a famosa bomba ou os anabolizantes, né? Apoio dos familiares, amigos, cuidadores, seus objetivos e expectativas de tratamento, planejamento e cuidados, né? Isso eles estão se referindo a homens que querem ser mulheres. Cuidados de comportamento, né? Pessoas com menos de 18 anos, juntamente com seus pais ou responsáveis, devem consultar um prestador de cuidados médicos e um profissional de saúde comportamental com experiência em saúde pediátrica, de transgêneros, para discutir os riscos e benefícios da terapia, que não tem benefício numa criança, né? E terapia hormonal e da transição de gênero nessa faixa etária. Depois de iniciar a terapia hormonal fertilizante, feminilizante, você notará as seguintes mudanças em seu corpo ao longo do tempo. Menos ereções, eu vou dizendo, menos ereção e diminuição da ejaculação. Isso ocorrerá de um a três meses após o início do tratamento. Lembra que eu falei do porco? Que ele perde o interesse na... Como é o nome? Sexual, porque ele não tem mais hormônio para ter esse interesse. É isso que vai acontecer com a pessoa. Eles não contam isso a você, né? Você acha que vai ficar doido para ter relação com os homens, não vai ter relação com ninguém. Você vai querer ter, mas vai estar sentindo alguma coisa faltando que não lhe dá vontade. O efeito total acontecerá dentro de três a seis meses. Efeito total de... acabou-se, não tem mais. Menos interesse por sexo. Isso também é chamado de diminuição da libido, que começará de um a três meses após o início do tratamento e você verá o efeito completo dentro de um a dois anos. Ou seja, já é tchau libido. Eu não sei se eles vão fazer o tratamento para você voltar a ter libido. Perda de cabelo mais lenta no couro... Perda de cabelo mais lenta no couro cabeludo. Oxe, como é perda de cabelo? Menos cabelo no couro cabeludo, né? Isso ocorrerá de um a três meses após o início do tratamento. O efeito total acontecerá dentro de um a dois anos. Eu não estou dizendo que a pessoa vai ficar careca, não, mas é uma grande chance, né? De cair o cabelo. Bora lá. Desenvolvimento mamário, que é o objetivo que a pessoa tinha, era de ter seios. Isso começa de três a seis meses após o início do tratamento. O efeito completo acontece dentro de dois a três anos e não volta, não vai sumir o seio se você parar de tomar hormônio. Não tem como voltar atrás. Criou, pronto, acabou. Não vai voltar atrás. Os seios não somem. Às vezes parece até que eles estão crescendo cada dia a mais. Bora lá. Que para alguns é bom, né? Pele mais macia e menos oleosa. Mais seca. Não é? Isso começará de três a seis meses após o início do tratamento. É também quando o efeito total acontecerá. Os testículos menores. Eles vão recolher. Isso também é chamado de atrofia testicular. Começa de três a seis meses após o início do tratamento. Você terá efeito completo depois de dois a três anos. Será que eles somem aí? Menos massa muscular. Vai perder massa muscular. Isso começará de três a seis meses após o início do tratamento. Por isso que alguns homossexuais, alguns transgêneros, eles têm pouca bunda, por exemplo, né? Mas tem que fazer exercício para não perder de uma vez. Olha lá. Tem gente que não gosta de fazer exercício, né? Para não voltar com os músculos todos. Você verá o efeito completo dentro de um a dois anos. Mais gordura corporal. Vai engordar, com certeza. Isso começará de três a seis meses após o início do tratamento. O efeito total acontecerá dentro de dois a cinco anos. Menor crescimento de pelos faciais e corporais. Isso acontecerá de seis a doze meses após o início do tratamento. O efeito total acontece dentro de três anos. Algumas das mudanças físicas causadas pela terapia hormonal feminilizante podem ser revertidas se você parar de tomá-las. Outros, como o desenvolvimento dos seios, não são revertidos. Você também precisa de cuidados preventivos de rotina, dependendo de sua situação. Isso pode incluir rastreamento de câncer de mama, fazer exame de câncer de mama, como todas as mulheres fazem, homem também tem câncer de mama. Mas quando você toma hormônio para feminilizar, essa chance aumenta. Isso deve ser feito de acordo com as recomendações do rastreamento do câncer de mama para mulheres cisgêneros de sua idade. Rastreamento de câncer de próstata, porque agora você também tem a próstata também, então você vai também ter grande chance de ter um ou outro ou os dois. Isso pode ser feito de acordo com as recomendações de rastreamento do câncer de próstata para homens cisgêneros de sua idade. Monitoramento. Agora, entra a questão que eu falei, que eu faço tratamento de, como é o nome, checar a saúde óssea, porque eu só tenho um ovário. Pronto. Quem perdeu os dois testículos ou os dois ovários vai ter que monitorar a saúde óssea a vida toda. Assim, eu também monitoro a vida toda. Você deve fazer uma avaliação de densidade óssea de acordo com as recomendações para as mulheres cisgêneros de sua idade. Pode ser necessário tomar suplementos de cálcio e vitamina D para a saúde óssea, porque não adianta tomar só cálcio, tem que ser cálcio e vitamina D. Então, a fonte de pesquisa é www.myoclinic.org. barra testes, procedures, barra feminicization, traço hormônio, traço therapy, abalte, PAC, 20, 38, 50, 96. Então, minha conclusão, após esse estudo, é que seria muito mais fácil. Minha conclusão, depois desse estudo, é que seria muito mais fácil tratar a saúde mental de muitos adolescentes e adultos de qualquer gênero, não importa se é homem ou mulher, não importa o gênero, se é homossexual ou bissexual, não importa. Qualquer gênero, gênero é feminino e masculino, não importa. Então, tem que tratar a saúde mental para saber se a pessoa está com depressão, se a pessoa está insatisfeita consigo mesma, para ver se elas passaram por alguma pressão externa, como a pressão de como se vestir, de emagrecer ou ganhar peso, ou como se relacionar com alguns, como se relacionar, alguns aprendem a ignorar essas pressões, outras pessoas sofrem com elas, independente do gênero com o qual a pessoa se identifica. É necessário procurar a ajuda de um psicólogo ou psiquiatra para lidar com a saúde mental e aprender a nos amar. Por que eu falei nos amar? Porque o adolescente, o adulto, a gente, independente de qualquer coisa, mesmo com os ditos normais, todo mundo, todo ser humano, passa por avaliação externa, avaliação das pessoas, da mídia, de tudo. As pessoas ficam nos dando informações de como a gente deve ser, como não deve ser. A sociedade, o ser humano, vive numa sociedade, e a sociedade dita como se deve agir, como deve ser, como é ser o normal, como é ser correto. Tem que dizer bom dia, obrigado. Não estou dizendo que isso é ruim. Ninguém vive sem se relacionar com a sociedade. Mesmo que você vá alenar, você vai só alenar na rua para comprar alguma coisa, você vai se relacionar com a sociedade. Você não vai viver isolado. Ninguém nasceu para viver isolado. Mas, se se envolver com as pessoas, você vai ter essas pressões. Então, você tem que aprender como lidar. Sua saúde mental tem que estar boa para você aprender a lidar com isso, ou ignorar isso, independente dessas forças negativas externas que só tentam, alguns tentam, nos levam, só nos levam a prejudicar a nossa saúde. Eu nunca tive, pelo menos até um negócio, eu nunca tive problema de gostar de mim mesmo. Mesmo que alguém dissesse que não gostava, meu cabelo está sonhado. tem gente que me chamava de medusa porque o meu cabelo não parava quieto. Não estava nem aí. Hoje eu estou com gel porque eu fui ali no... ia tirar foto, mas terminei não precisando. Então, dei um... cobrir a olheira, né? E pronto. Mas, não tem o problema. Assim como eu posso ser agradável aos olhos de alguém, eu posso ser desagradável aos olhos de outra pessoa. Né? Então, é isso. Eu estava, pronto, eu estava passando no centro da cidade, até tem uma gravação que eu fiz, mas vai sair lá na frente. E um cara estava olhando, olhando insistente, falando no celular e olhando para o... para o meu peito, assim, em vez de olhar para a cara da pessoa, olha para o peito. No Brasil, eles costumam olhar para a bunda dos outros. Eu não gosto disso. Você não tem que estar olhando para a bunda dos outros, para os peitos dos outros. Né? É só uma coisa dessa, mas assim... Mas isso não... não precisa... é... estragar seu dia ou você se sentir... Né? Ignore. Que é melhor. Né? Senão vai pegar briga com todo mundo na hora. Mas assim, voltando para esse assunto, é muito cedo, na minha opinião, né? Se os médicos daqui, esses médicos que querem aprovar isso, tivessem vergonha na cara e realmente dissessem que isso não é bom para a criança, mas eles querem ganhar dinheiro. o ser humano chegou num ponto que pensa tanto em dinheiro que não se importa em prejudicar os outros, né? Não é isso, assim. Não estou dizendo que a pessoa que quer tomar remédio para se transformar em mulher, para fazer a transição, eu não estou dizendo que eu não estou julgando ela, cada um faz o que quer da sua vida. Eu só estou esclarecendo que os médicos deveriam esclarecer mais e outra, eu concordo que criança não pode fazer isso, não. Né? Assim como criança não pode beber, não pode dirigir, não pode fumar, também não pode tomar essas coisas, não. Deixe as crianças aprenderem, experimentarem sua vida como criança. Não precisa ela saber nada de sexualidade, coisas que elas não sabem lidar. Né? Quando o médico foi fazer minha cirurgia, eu perguntei se ele não podia tirar o outro ovário, porque aí eu não ia ter outro cisto. Assim, quem garanta que eu ia ter outro cisto? Né? Mas aí ele riu, né? Eu disse, você não vai poder ter mais filhos. Ah, mas é só pequeno, não precisa de filhos, não, ainda é só criança. Eu achava, eu achava o quê? Né? Assim, ele riu e foi embora, não precisava discutir o assunto, porque assim, não ia falar sobre a libido, não ia falar sobre assuntos de sexualidade, que o senhor, que tinha que ter reposição de hormônio, essas coisas, ele não ia falar de tudo isso, que era muita coisa para a minha cabeça. Então, assim, criança não pode decidir, ah, eu vou fazer uma cirurgia hoje. não tem como, não tem lógica, entendeu? Ah, meus filhos estão sofrendo com o gênero dele, eu vou fazer a cirurgia. Não, deixe eles aprenderem de cada coisa a seu tempo, não tem como pular as coisas, entendeu? Seu tempo já passou, tem gente que diz assim, uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. Eu não gosto, não aguento mais essas músicas de Natal, já estou de saco cheio. Sim, mas você já viu na vida toda aquela música. A criança não viu, entendeu? Então, deixe as crianças viverem cada fase da vida delas e lá na frente, quando elas se verem adultas, elas decidem o que querem da vida. Não é agora que alguém vai mudar, entendeu? Não é para mudar antes do tempo. Entendeu? É isso que eu queria dizer a vocês e é por isso que eu mandei o e-mail para a Premier apoiando ela nesse ponto. Eu não sou do partido dela, não pretendo ser, não concordo com muita coisa que ela faz, mas dessa vez ela acertou e a gente tem que dar os pontos a quem merece. Então, é isso que eu queria falar. Eu sei que o vídeo foi muito comprido, é muito complicado esse assunto, mas é isso. Obrigada por ter assistido, beijos e fiquemos com Deus e que Deus proteja a humanidade porque muita gente está surgindo aí para bagunçar o coreto. Beijos e fiquemos com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.